Estamos aqui com essa maravilhosa fazenda, esse maravilhoso empreendimento aqui em Campina Grande, essa fazenda com 500 hectares, que tem 10 açudes, tem as casas, tem uma vagem de capim aí, de ração para animais aí, que você fica sossegado. Estamos a 8 quilômetros da cidade de Campina Grande, Campina Grande já está aqui do lado, estamos próximo aqui do condomínio Teriva, condomínio Campos do Conde, ou seja, aqui é uma região super valorizada e como a gente está batendo na tecla, é raro a gente encontrar uma propriedade como essa aqui na região. Então gente, acompanhem aí, comentem aí, tirem suas dúvidas e marquem uma visita, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Questão de água, como a gente já falou aqui na fazenda, são 10 açudes, então a gente aqui está diante desse aqui, essa maravilha aqui, viu? Então aqui tem todo um diferencial aqui, questão de água, água aqui é solução, é como a gente falou. Tanto tem a questão aqui da água natural, como também a questão da água da cajepa, que também está presente aqui nessa fazenda. E aí Magno, vamos se dirigindo aqui a mais essa beleza natural aqui dessa fazenda, rapaz. E aqui do localzinho dá vontade de você ficar por aqui, né? É, vamos lá, é uma maravilha. Olha aí, capim, a riqueza de uma propriedade aqui é essa. Com certeza, meu amigo, aqui é água. Aqui estamos aqui, nesse rio aqui, ó, aqui dentro da propriedade. O que é que está achando aí, gente? Eu quero saber o comentário de vocês aí sobre essa fazenda aqui, sobre essa maravilha aqui, viu? Lembrando aqui, há 500 hectares, 10 açudes. Estamos a 8 quilômetros aí da cidade de Campina Grande. Aqui tem água da cajepa, aqui tem energia elétrica. Aqui tem bastante coisa que vocês só vão saber tudo que tem quando você marcar uma visita, né? Você aí que será o próximo proprietário aqui dessa maravilhosa fazenda. Boa tarde, pessoal, quem me segue aí no nosso canal. Mais uma vez, né? A gente está com uma nova novidade aqui, próximo de Campina Grande, né? Está em 8 quilômetros da Campina Grande. Uma belíssima fazenda, viu? Para você que tem vontade de ser um grande criador. São 500 hectares de terra, com água, bastante água, açude. Água de buqueirão, certo? Quer dizer, é uma oportunidade. Em cima de Campina Grande, estamos aqui com essa belíssima fazenda aqui no Massapê. Para apresentar para vocês, quem tiver interesse, fazer uma visita, certo? É uma ótima oportunidade. Então, pessoal, vamos olhando aqui no entorno. Então, Magno, aqui à frente, aqui a gente já vê, já à vista, é Campina Grande. Então, aqui um grande diferencial é porque a gente não encontra uma fazenda com esse tamanho aqui na região de Campina Grande. Muito difícil, porque quem tem não vem. Daqui a questão aqui é porque apareceu essa oportunidade, o proprietário mora fora e está aí para a gente apresentar para os nossos ouvintes aí, nossos clientes que se interesse e fazer uma compra aqui e morar aqui na fazenda ou mora em Campina Grande, né? Que é perto demais. Local aqui ideal para a criação de gado. Aqui dá tudo. Aqui é gado, quiser fazer galpão de frango, loteamento, o que você imaginar, nem de uma propriedade dessa, em cima de Campina Grande com água de fiqueirão, tem várias opções, tem várias opções. Pois é, pessoal. Então, vão acompanhando aí. Tem aquele conteúdo aí belíssimo aí, aqui da fazenda. E qualquer dúvida, entra em contato aí. Nossa, que é o baileão. Passar comigo, nega é a nossa canção. Aqui é minha terra, o lugar meu e teu, eu fiz essa canção pra tu dançar, mas eu, em ritmo de forró, choque ou baião, Passar comigo, nega é a nossa canção. Aqui é minha terra, o lugar meu e teu, eu fiz essa canção pra tu dançar, mas eu, em ritmo de forró, choque ou baião, Passar comigo, nega é a nossa canção. Aqui é minha terra, o lugar meu e teu, eu fiz essa canção pra tu dançar, mas eu, em ritmo de forró, choque ou baião, Passar comigo, nega é a nossa canção. Aqui é minha terra, o lugar meu e teu, eu fiz essa canção pra tu dançar, mas eu, em ritmo de forró, choque ou baião, Passar comigo, nega é a nossa canção. Aqui é minha terra, o lugar meu e teu, eu fiz essa canção pra tu dançar, mas eu, em ritmo de forró, choque ou baião, Passar comigo, nega é a nossa canção. Aqui é minha terra, o lugar meu e teu, eu fiz essa canção pra tu dançar, mas eu, em ritmo de forró, choque ou baião, Passar comigo, nega é a nossa canção. Aqui é minha terra, o lugar meu e teu Eu fiz essa canção pra tu dançar, mas eu Em ritmo de forró, choque ou baião Gostar comigo, nega, é nossa canção Aqui é minha terra, o lugar meu e teu Eu fiz essa canção pra tu dançar, mas eu Em ritmo de forró, choque ou baião Gostar comigo, nega, é nossa canção Aqui é minha terra, o lugar meu e teu Eu fiz essa canção pra tu dançar, mas eu Em ritmo de forró, choque ou baião Gostar comigo, nega, é nossa canção Gostar comigo, nega, é nossa canção